E a votação de amanhã é tema também do comentário de Arnaldo Jabor. Amigos, hoje o comentário é secreto. Não é para todos, não. É só para os senadores. Sessão secreta, voto secreto, comentário secreto. É o seguinte, ó, vocês, ou melhor, vossas excelências, devem tomar cuidado amanhã. Porque nem tudo que parece é. Por exemplo, parece que vocês vão votar na condenação ou absorção do Renan. Mas não é isso. Vocês vão estar julgando vocês mesmos. Isso. E mais, o povo todo está de olho em vocês, julgando vocês. De modo que no escurinho do Senado, pensem em vocês. Para além dos interesses políticos. E se der, pensem também no país. É uma bela experiência, a experiência da verdade. A verdade dá o maior barato. Outra grande sensação é a sensação de justiça. Veja o exemplo do Supremo Tribunal. Façam justiça. Além disso, pensem também na República. É essa coisa que está aí na Praça dos Três Poderes. Não humilhem mais a República, porque não é o Renan que está sendo julgado. É o Senado. E se vocês errarem amanhã, quem morre é o Senado. O Senado. Obrigado.